Boa noite, bem-vindo a Síntese Informativa. O Presidente da República, João Lourenço, no uso das suas competências constitucionais e por conveniência de serviço, exonerou esta quarta-feira António Francisco de Assis, do cargo de Ministro da Agricultura e Florestas, Paula Regina Simões de Oliveira, do cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Isaac Francisco Maria dos Anjos, do cargo de Secretário do Presidente da República para o Setor Produtivo e Agostinho da Rocha Fernandes da Silva, do cargo de Vice-Governador da Província de Cabinda para os Serviços Técnicos e Infraestruturas. João Lourenço, igualmente por conveniência de serviço e nos termos da Constituição, nomeou Isaac Francisco Maria dos Anjos, para o cargo de Ministro da Agricultura e Florestas, Albano Vicente Lopes Ferreira, para o cargo de Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, e Juliano Coabi Capita, para o cargo de Vice-Governador da Província de Cabinda para os Serviços Técnicos e Infraestruturas. Para garantir a execução e o acompanhamento das tarefas relacionadas com as responsabilidades da Angola na Presidência da União Africana em 2025, o Ministério das Relações Exteriores acolheu na manhã desta quinta-feira a primeira reunião do Grupo Técnico Interministerial designado para esta missão. Angola assumirá a presidência rotativa da União Africana a partir de fevereiro de 2025 e atualmente ocupa um assento no Conselho de Paz e Segurança da Organização para o BNU 2024-2026. A sessão realizada ao nível dos secretários de Estado foi presidida pela Secretaria de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça. A agenda do trabalho focou-se nas estratégias a adotar durante a presidência angolana que terá como tema central justiça para os africanos e os afrodescendentes por meio da indemnização. Adicionalmente, foram discutidos mecanismos para implementar os instrumentos relativos ao mandato de Angola na Organização Continental. O papel de Angola na mediação do processo de paz no leste da República Democrática do Congo foi reconhecido pelo Reino da Bélgica durante uma audiência concedida esta quarta-feira em Luanda pela Secretaria de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, ao enviado especial do Reino da Bélgica para a região dos Grandes Lagos, Philippe Brochain. O encontro, que também teve a participação do embaixador belga em Angola, discutiu temas centrais sobre a paz e a segurança na região dos Grandes Lagos e a necessidade de colaboração entre parceiros internacionais para enfrentar os desafios existentes. Durante o encontro, o enviado especial do Reino da Bélgica para a região dos Grandes Lagos, Philippe Brochain, destacou o compromisso do Reino da Bélgica com a promoção e manutenção do cessar-fogo e reforçou o engajamento do seu país em contribuir para a estabilidade da região. Por sua vez, Esmeralda Mendonça ressaltou que a situação na região permanece complexa e volátil, requerendo esforços coordenados e uma atuação diplomática contínua para garantir avanços duradouros no processo de paz. A síntese informativa fica por aqui. A promessa é sempre a mesma. Voltarmos a informar amanhã. Boa noite.